É isso aí meus amigos, a você nos acompanhando aqui no nosso canal no Youtube Giripoca da Positiva, eu e meu amigo Goiano Chapéu de Couro, estamos falando diretamente aqui de Xambuá no Tocantins, trazendo as últimas atualizações dessa obra fantástica que é a ponte do Rio Araguaia, aqui na BR 153, divisa do Pará com Tocantins, hein? Por aqui o trabalho não para, o trabalho continua, 1720 metros de extensão, ligando o Pará ao Tocantins, o Tocantins ao Pará, é isso aí, hoje sábado, um bom final de semana para você em todo o Brasil e também no mundo nos acompanhando com exclusividade, estamos aqui nas margens do Rio Araguaia, estamos passando neste momento aqui por baixo da ponte, o tabuleiro aqui do lado do Tocantins aqui, para você entender do Tocantins, do 23 até o, do 26 né Giripoca do Goiano, do 26 até o 44 já está concluído aí o trabalho, viu? É meu filho, está ficando é show, ó, ponte sobre o Rio Araguaia, um abração para você ligado, a você conectado, olha aí ó, é nóis, só de boa! Vai encostar aqui Goiano, para mim descer? Você é o cara, viu Goiano? Quero! Vou descer aqui Goiano, vou botar o pé em solo do Tocantinês, olha aí, agora tem que saber descer né Goiano, não cai! Olha aqui ó, aqui é o lugar que as balsas vêm, encostam né, aqui ó, para pegar o material da obra da ponte, olha aqui ó, tá show meu filho! Olha aqui ó, aqui, onde você está vendo isso aqui ó, essas bichas aqui é aquelas que eles colocam lá dentro da água no rio, que é para segurar as balsas, tá vendo? Tipo um concretãozão grandão, lá dentro do rio tem vários, e aí o que segura é aquelas balsas, por isso que as balsas não descem né, olha aqui ó, aqui um maquinário aqui ó, e a gente mostrando para você com exclusividade, essas ferragens aqui elas não tinham, eu acredito que elas já devam para aquelas grossas ali, que é para montar aquela estrutura lá para fazer as vigas do meio do rio, eu acredito que sim! né, e a você ligado, a você conectado com a gente, Giro e Poca da Positiva, com exclusividade ao vivo, vamos passar por aqui, a gente não pode ir para ali não, mas por aqui a gente dá de passar né, vamos lá, um abração para o nosso amigo Fernandinho, o pessoal do DENIT, né, um abração aí para o pessoal do DENIT, fazendo essa obra fantástica, ponte sobre o rio Araguaia ó, tá ficando bonito hein! E aí meu Brasil, olha aqui ó, aqui é o lugar das formigas, né, aqui tem muita formiga nesse local, bem aqui ó, formiga de fogo que eu falo né, era bem aqui ó, é bem aqui ó, ali tem as ferragens ali ó, isso aqui é as mangueiras né, que eles usam nas máquinas aí, aí elas vão estragando, eles vão colocando para aqui, depois que eles finalizar vão limpar isso aqui tudo, estou vendo ali que do outro lado tem muitas vigotas ainda, né, tem uns equipamentos aqui já enlonados, por causa da chuva, a PCzona do nosso amigo Magrão está encostada ali, e a próxima semana o pessoal já deva pegar um recesso né, devido o Natal, e já deva retornar aí, a partir de janeiro, dia 5 em diante. A gente mostrando para você, em todo o Brasil, ali a balsa ó, com lajes, olha lá ó, e estão os meninos pescando, e a gente mostrando para você, em todo o Brasil, essa obra fantástica, a ponte sobre o Rio Araguaia, um sonho antigo, de mais de 50 anos, que agora está saindo do papel, olha a grossurinha desses cabos de aço, olha aí ó, é grossos hein, olha aqui ó, é show meu filho, a grossura do cabo de aço, olha aqui ó, que é uma peça daqui né, que eles usam aqui, né, desses guindastes aqui, esses guindastes aqui, tem porque eles estão desmontando ele né, estão dando manutenção nesse guindaste aqui, olha aqui ó, a gente vê fininho, mas a grossura desses cabos de aço, para levantar aqueles equipamentos né, então aqui é a estrutura, de um daqueles guindastes ali, esse aqui, acho que eles estão reformando ele, deve ser para fazer, aquela estrutura, lá, é, do meio do rio né, acredito que sim, eles estão fazendo uma reforma dele, uma manutenção aí, e montando, eles montam e desmontam diferente, aqui é mais uma parte dele ó, essas peças pesam demais, é muitas toneladas aqui ó, né, e a gente mostrando para você, eu e meu amigo Goiano, o homem do chapéu de couro, a você em todo o Brasil, nos assistindo, nosso carinho, nosso muito obrigado, obrigado a você, que sempre está, nos acompanhando, eita Goiano, quase pisei na lama, e meu povo, é nóis, e depois de nóis, é nóis de novo, viu, olha aí ó, agradecer a Deus, pela vida, agradecer a Deus por tudo, obrigado meu pai, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe, todos os amigos que estão nos assistindo, cheio de hipoca da positiva, e o Goiano, chapéu de couro, diretamente de Xambiwá, Tocantins.